Eu tô tranquilo quando eu olho pra sua cara fazendo freestyle Eu sigo de boa, eu te atropelo como se fosse uma Ferrari Mas só que tem esse jeito que essa sua cara entrou No jeito que a Ferrari bateu na tua cara o airbag falhou Eu sei o que aconteceu, mas só que meu mal não aconteceu Uma parada que você não percebeu Aí, atenção na ocupação cultural Doce pela saca, agora eu vou fazer a ocupação mental Moleque, esse nec, agora não adianta que lhe gringa Porque você é um moleque muito fraco, você não é galinha de briga Desculpa te falar, mano, você é um carinha muito fraco demais Você tenta mandar uma rima, só que você nunca consegue ser sagaz Acha que sabe o que faz, acha que controla as palavras Toma cuidado que a mesma que mata você é aquela que te salva E seu coração, gritando na palavra e fazendo a canção Eu sou brasileiro e tenho orgulho do meu hino E é isso aqui que separa os homens dormindo Tu tem orgulho do Brasil, vou te dizer Infelizmente o brasileiro não sentei o mesmo por você Eu tenho orgulho do Brasil, vou brincar do toice Você falou que minha cara entrou, eu corto com a foice Meu mano, vai pra puta que o pariu Minha cara entrou e o meu talento saiu Minha cara entrou e o meu talento saiu Você falou que ia chegar aqui pra me atropelar Na hora eu vou ficar até triste Tentou me atropelar, vai ser multado Mas só três cachorras, dois velhos e um beat É o nome do terceiro, o beat não acompanha Você vai tentar, só que no fim você apanha Aê meu mano, deixa eu te falar O airbag no atu, e hoje meu airbag vai te salvar Na moral, eu sou de um MC Sabe que eu já cedo E no freestyle mano, aqui, sabe que no tempo eu chego Aê, eu te mato em cima da batida Acidente de clara, esse acidente agora acaba com a sua vida É isso aí rapaziada, é a final porra Vá barulho pra final aí momentaneamente rapaziada Meu mano, choice Meu mano, Johnny Lembrando que vocês decidem Primeiro round Só quem gostou do choice Vá barulho aí, Botafogo Já é Só quem gostou do meu mano, Johnny Faz barulho e Botafogo Então Já tenho minha conclusão Só pra confirmar Barulho e choice, Botafogo Barulho e Johnny, Botafogo Pela plateia Meu mano, choice Jurados Johnny Choice Choice Primeiro round Vamos que vamos Quem termina começa Clay Jay Solta a base 45 segundos Basta ele Basta ele Basta ele Basta ele Basta ele Basta ele Aê Basta ele Basta ele Basta ele Basta ele Daniel Basta cá Boa caramba Aê 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 São três anos pra chegar aonde eu tô Você sabe de tudo isso Você é a caminhada Se acompanhou Só que agora eu sou Johnny no improviso Você é meu rival nessa final E vai ter que fazer mais do que isso E como você pode fazer mais do que a disciplina Eu não imponco me fudendo com seu hype Eu quero saber da rima Você riu a praia do rima Flow Pera de flow Já que você é brabo Eu quero ver você fazer seu show Foi legal Os brasileiros Deixa eu te dizer Porra, brausileiro A plateia Quem tá filmando Quem tá assistindo Eu, você É o barco Eu tô um pouco me ferrando Meu mano Quem vai representar o nacional Só que a diferença Meu mano Que eu já tô na correria Meu chapa E se for pra poder representar o Rio de Janeiro Eu dou minha cara a tapa Pode bater Eu tô aprendendo Eu aprendi apanhando Então eu vou bater de um lado e do outro lado Porque é um bagulho meu mano Eu sou de um MC Bate pra caraca Eu quero ver me impedir de cair E aí Essa aqui é a prova de trust out Eu tenho que fazer mais Você que perdeu o primeiro round Aí meu nome Veio dar capo de bandido Os brasileiros me sentem orgulhosos Porque eu sou correria Diferente de tu Que é o invejoso Eu faço rap de verdade Do início até o final Irmão, eu vi porque você perdeu Você não quer ser campeão Você quer ser melhor que eu Se você quer ser campeão Se você quer ser campeão Ela morreu E não é seu amigo Sinceramente eu vejo que só rima a mente Não adianta Me gritar na minha frente Porque você se afoga Num mar de queja Onde pirata navega Marinheiro não veleja É um título Sinceramente pedido Eu faço barulho com o título Eu te atropelo com o veículo Isso é o medo Que vai impedir você De pegar esse título Os caras são brabos mesmo Barbarulho com o final Por dois MC finalistas Botafogo Aí Vocês decidem Esse é o segundo round Os dois são brabos Tô ligado São mesmo Os dois são brabos Rapaziada Mas só um Sairá campeão Só um Irá pro duelo Lá em BH Sem simpatia Sem xenofobia Sem essa de amiguinho E parará Vamos que vamos decidir essa porra Eu mando o Chase Eu mando o Johnny Só quem gostou do Chase Faz barulho aí Botafogo Já é Tranquilidade Só quem gostou do meu mano Johnny Faz barulho aí Botafogo Então Terceiro Só pra confirmar Calma aí Terceiro 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 Vamos decidir Vamos decidir Vamos decidir Aguardem aí vocês Se tiver que ser terceiro Vai ser terceiro Por justiça Tá ligado Não porque vocês tão pedindo Meu mano Chase Mano Johnny Só pra confirmar Só quem gostou do meu mano Chase Faz barulho e bota a mão pro alto Rapaziada Só quem gostou do meu mano Johnny Barulho e mão pro alto Johnny Botafogo Na plateia Eu já tenho a decisão Com o Chase Jurados Choice Choice Então é isso Sempre é necessário Terceiro round Parabéns aos dois MCs A todos os 16 Que passaram por aqui 17 né É isso aí O certo é o certo Espero que ninguém tenha sentido injustiçado Tá ligado Quem não gostou Falar comigo Que é isso aí É tudo no meu nome Vamos que vamos Meu mano Parabéns pra você Parabéns por dois Parabéns pra vocês Que estão presentes aqui Parabéns pra vocês